E hoje é o meu primeiro dia de aula na faculdade americana Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Hoje especificamente a gente vai falar mais sobre a faculdade, sobre a aula, voltas às aulas Durante a pandemia, durante a quarentena, como que tá tudo isso E eu só queria dizer que eu particularmente não gosto quando o vídeo inteiro é só sobre um assunto Só que ultimamente tem sido muito difícil me juntar com os meus amigos E a gente poder fazer alguma coisa, a gente poder se divertir Eu prefiro também continuar pelo menos postando um ou dois vídeos por semana Pra vocês poderem ficar atualizados até tudo isso passar E eu espero que passe logo, por favor, eu espero que passe logo tudo isso que tá acontecendo Todas as famílias que foram prejudicadas por conta dessa pandemia Esse vídeo inteiro vai ser sobre a faculdade, sobre a escola E eu espero que vocês gostem Já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal Pra vocês poderem receber mais vídeos futuros Bom dia, como que vocês estão? Eu tô com um pouquinho de cara de sono porque agora são 8h20 da manhã Eu acordei, tem uns 15 minutos Hoje é dia 24 de agosto E as aulas voltaram aqui nos Estados Unidos Antes de eu mostrar como vai ser o meu dia de aula Eu queria voltar alguns dias atrás Sexta-feira, que foi o primeiro dia de aula do meu irmão Eles agora são 2h10 da tarde E a aula acabou 2h20 Só que eu tô gravando por um motivo Primeiro porque é volta às aulas Eu quero zoar ele um pouquinho E segundo porque A gente tá em época de coronavírus Tipo, como que tá sendo as aulas aqui nos Estados Unidos Como que eles fizeram Como que tá sendo a aula com distanciamento social, sabe? Qual tá sendo as regras E é isso que eu quero conversar com eles É, eu tava lá dentro Então volta pra lá Aí eu voltei E a mulher me mandou de volta, mano Fiquei bolado Fala aí, estudantes Como foi o primeiro dia? Bom, mano Diferente? Uhum Eu gosto de arte, tá ligado? Eu peguei painting Tá chato? Só que tipo assim Não, a mulher não fez nada Ela ficou no celular Tipo, a aula toda É, primeiro dia Você tava esperando que você pegasse um quadro E desenhasse porra do sol Ela não era professora Ela era substituta Só que ela falou E ela não sabia falar inglês, tá ligado? Direito Ah, médico Aí ela Então Aí ela falou assim Ah, a mulher não A professora de vocês não Não deixou nada Não deixou nada pra Pra eu passar pra vocês Aí ela sentou Ficou no celular Conversando em espanhol com alguém, tá ligado? E como que foi a questão da Tipo, de distanciamento A gente tava lá no ginagem E daí tava o Renatinho sentado E o Lucas com a gente Fiquei bolado Daí a gente foi Vocês tiveram o mesmo lanche? Aham Sim Daí a gente foi passar assim Pela Lafayette, né? Que é uma din Pra quem não sabe Din é tipo Diretor É uma diretora, isso Só pode entrar no ginásio Quem vai comer Aham Tá ligado? Você entra, come e vaza E vai pro courtyard Daí a gente entrou Aí ela perguntou Vocês pegaram comida? Só que eu não levei comida Aí eu falei Eu tenho na minha mochila Aí o Renatinho também Tá na minha mochila Aí o Lucas No Daí ela Vaza então Aí o Lucas voltou Aí tinha um cara lá Lá no No corredor Que não sabia o que tinha acontecido Aí o cara O cara falou bem assim É A partir do momento Que você entra Você não pode sair Aí eu voltei lá Pra quadra E a mulher me mandou Embora de novo Aí a mulher chegou E mandou ele embora É mano Aí eu cheguei na Eu cheguei no corredor de novo E aí o cara mandou eu entrar de novo Então ele entrou Saiu Entrou Saiu E entrou E ficou É mano Porque aí eu joguei um biscoito pra ele Assim Nossa Aí eu podia correr Não entendi nada que vocês falaram Foi muito confuso Foi engraçável Eu ri muito Eu ri da cara do Lucas Que estava perdido É mano Eu estava do outro lado Porque tinha o distanciamento Aí tipo assim A gente estava tipo Cinco pés de distanciamento Aí ó Você sabe como Seis pés parece Mas calma aí Mas tipo Entre cada um Entre cada pessoa Então você não podia Tipo sentar do lado do Luigi Não Não Mesmo a gente morando junto O moleque lá falou que Ele estava falando com a irmã dele O Renatinho O Renatinho foi falar que Ele é a irmã dele né A Bel Eles dois estavam no lanche Daí ele chegou pra mulher e falou assim Ela é meu irmão Moro com ela Aí o cara Não Tô nem aí não Seis fit E o Lucas foi que nem um bandido Eu fui ver o Lucas O short lá no joelho Camisa lá em Largona Folizinho E chinelo Caraca Meu primo virou bandido É a frase Né É a frase É a frase Fazer as aulas Então todas são online Por isso Eu acordei Fiz o meu cafezinho E agora eu vou pro meu quarto Pra poder Começar a minha manhã Tranquilo Porque eu posso fazer tudo online Então não preciso me preocupar tanto assim Em ter um horário pra começar Mas é bom ter um horário por causa da disciplina e tudo mais Aqui ó É onde fica todas as minhas aulas Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho essa aqui Que é a ciência da computação C++ Eu tenho essa aqui de matemática Que é cálculos Eu vou continuar fazendo ela Eu tenho essa de inglês E eu tenho a de história Essa aula de inglês Ela é presencial online Eu tenho que estar na sala de aula Pelo Zoom Fazendo ela Então eu vou colocar aqui Vocês tão vendo na verdade Enquanto eu tô falando Eu tive a primeira aula A gente conversou um pouquinho sobre Como as expectativas do professor Como que vai ser as aulas e tudo mais E eu tava na casa do meu amigo Então foi um pouquinho difícil de me concentrar Mas vocês assistiram Ou vocês tão vendo agora Como foi a aula Tem essa de matemática Ela tem que fazer por esse site aqui Porque é onde eu consigo acessar os deveres E entregar os deveres São, por exemplo, 13 questões Esse dever Eu assisto as aulas pelo YouTube Aqui o professor colocou a aula de cada dever De cada tópico E aí aqui eu vou lá e faço o dever Por exemplo Esse aqui é o dever do 2.3 E essa aqui é a aula 2.3 Então eu assisto o vídeo E faço o dever E por último tem a aula de história História do governo dos Estados Unidos E é a mais simples no caso Porque a gente só vê vídeos Estudo que a professora coloca pra ler E aí a gente tem que fazer textos E discutir com os alunos Sobre aquilo que a gente tá aprendendo Tem uma página de discussão Vou mostrar aqui pra vocês Hoje eu fiz o primeiro dever Que era pra gente se apresentar E a gente tinha que se apresentar Falar o nosso nome Falar onde a gente nasceu De onde a gente veio Qual o nosso objetivo A cidade dos sonhos E também Qual matéria que a gente tá fazendo na faculdade E aqui tem o de todo mundo Todo mundo também fez A gente tem acesso aqui nessa área de discussão As pessoas elas podem responder Conversar E falar sobre o que cada um colocou Mas é basicamente essa a minha aula E basicamente esse o meu primeiro dia de aula Na verdade hoje o dia da gravação Tá sendo o segundo dia de aula Mas não mudou nada porque é online né Então não fez muita diferença Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou deixa o like aí embaixo E me segue no Instagram Pra você poder receber mais notificações Pra você curtir as minhas fotos Curtir os vídeos que eu posto por lá No TikTok também Meu Deus Tá demais Tá demais A gente tá quase batendo 400 mil seguidores no TikTok Mas é isso aí Um beijo no coração de vocês E eu te vejo no próximo vlog Aqui no final normalmente eu coloco um take engraçado né Um por trás das câmeras E... Mas infelizmente eu não tenho nada engraçado Pra colocar aqui E nem nada com os meus amigos Porque a gente não tá saindo pra poder gravar Então... Vai ser eu comendo... Cenoura Te vejo no próximo vídeo